Começou! Começou! Aqui tem até uma trompedinha! Isso! Não mexe muito, senão você sai do enquadramento da câmera! Não! E a Thaísa se empolga mesmo! Você é a verdade! Você é isso! Então, hoje em dia, beijo! Vou pergunto umaElisa! Vamos montar um girl-grupo. Ela vai cantar na tela. Olha o pouco. Está faltando um entrosamento. Ela vai cantar na tela. O que você é? Amém.